Esta linda modelo se chama Pixie Fox, e o que ela fez com seu corpo irá te surpreender. Mas antes, se inscreva no canal e ative o sininho e deixe o seu like para receber mais curiosidades. A modelo nascida na Suécia já gastou mais de 400 mil reais em cirurgias plásticas para se parecer com a sua personagem favorita. Em entrevista ela disse, sempre fui inspirada por desenhos animados e filmes da Disney. Todas as curvas e cinturas minúsculas, muitas vezes as pessoas veem até em mim e dizem, não leve isso a mal, mas você parece um desenho animado. Para mim isso é um elogio. Minha inspiração começou com a Sininho, mas com a minha transformação comecei a me parecer com Jessica Rabbit. Para manter esse objetivo, Pixie usa um espartilho 24 horas por dia e sua cirurgia mais recente custou 34 mil reais. Ela removeu 6 costelas para que pudesse chegar a ter uma cintura de apenas 40 centímetros. Agora morando nos Estados Unidos, ela disse que não quer promover uma mensagem pró cirurgia plástica. Em vez disso, ela quer que as pessoas sejam simplesmente elas mesmas e que devem fazer o que tiver vontade. E aí, o que você achou da transformação dela? Deixe o seu comentário e se inscreva no canal. E até o próximo vídeo!